Bom dia Tião Prado, bom dia pra você que acompanha a Serro Corá FM 91.5 Vamos lá com as informações esportivas desta quarta-feira, dia 25 de novembro Estamos ao mês do Natal em Tião Prado Pronto já pra encerrar o ano de 2020 Um ano bastante difícil que nós temos ainda mais os últimos dias de novembro E aí o mês de dezembro pra encerrar, né? Mas vamos lá, enquanto não se encerra tem muita competição sendo disputada por aí E uma delas é a Libertadores A noite foi interessantíssima para o futebol brasileiro O Santos largou na frente por vaga nas quartas de final ao bater a LDU em Quito por 2x1 Ontem, né? Já o Atlético com surto de Covid-19 e com um atleta a menos Segurou o empate por 1x1 com o River Plate na Arena da Baixada Por fim, o Flamengo ficou no 1x1 com o Racing na Argentina Levando a decisão para o Maracanã Jogando a 2.850 metros de altitude no estádio Casablanca em Quito Ontem, o Santos derrotou a LDU por 2x1 Com o triunfo, o Peixe manteve o 100% de aproveitamento em jogos realizados fora de casa Na Taça Libertadores deste ano O time Santista já havia vencido o Defensa e Justiça O Delfim e o Olímpia na primeira fase da competição A grande vitória também trouxe a quebra de um tabu O Peixe só havia vencido a LDU em seus domínios apenas uma vez No ano de 1962, na época do Pelé ainda Em uma partida amistosa De lá para cá foram mais 4 jogos sem nenhum triunfo Portanto, 58 anos depois, o Alvinegro Praiano voltou a vencer a equipe equatoriana no Equador Lá tem sempre a grande dificuldade, né? Que é os 2.850 metros acima do nível do mar, né? Então falta ar lá, é complicado mesmo O segundo jogo vai ser realizado na próxima terça-feira Dia 1º de dezembro, às 18h15, lá na Vila Belmiro O Peixe pode até empatar ou perder por 1x0 Que estará classificado para as quartas de final O gol fora de casa é critério do desempate aí Nessa fase da Libertadores, né? Na Arena da Baixada, o Atlético conseguiu superar seus inúmeros desfalques Por conta da Covid-19 E com um jogador a menos em boa parte do duelo Conseguiu segurar um empate por 1x1 com o River Plate na noite de ontem O resultado foi importante para deixar o Furacão vivo na competição Uma vez que os vários desfalques Davam a ilusão de que o River Plate atropelaria O que não aconteceu, né? Com isso, o Atlético Paranaense vai até a Argentina Na próxima terça-feira, às 18h15, em Avellaneda Precisando vencer para avançar às quartas de final Um empate é o suficiente desde que faça ao menos 2 gols, né? E o Flamengo também empatou ontem em 1x1 com o Racing da Argentina Começou perdendo, empatou ainda no primeiro tempo Teve o jogador expulso, mas se segurou no empate em 1x1 Então os jogos de ontem LDU perdeu para o Santos por 2x1 Atlético Paranaense e River Plate 1x1 Racing e Flamengo 1x1 Hoje ainda tem Independiente Del Valle e Nacional do Uruguai Jogo marcado para as 18h15 Tem o Delfim do Equador jogando contra o Palmeiras Também às 18h15 O Internacional, no Gigante da Beira Rio Às 20h30, vai enfrentar o Boca Juniors da Argentina O Libertad do Paraguai enfrenta em Assunciono O Jorge Wilsterman, da Bolívia E o Guarani joga na quinta-feira contra o Grêmio O Guarani do Paraguai enfrenta o Grêmio às 20h30 Então foram os jogos aí da Libertadores América Na Copa Sul-Americana nós tivemos jogos também ontem Apenas duas partidas foram disputadas na noite de ontem Que abriram as emoções das oitavas de final da Copa Sul-Americana Em dia no qual os mandantes fizeram o dever de casa O Bahia bateu o União de Santa Fé Enquanto que o Vélez Sarsfield, da Argentina, conseguiu derrotar o Deportivo Cali Na Arena Fontenova, em Salvador, o Bahia venceu o União de Santa Fé por 1x0 O gol de Gilberto de pênalti aos 32 do segundo tempo O encontro da volta acontece na próxima terça-feira, às 18h15 No estádio 15 de abril, em Santa Fé de la Vera Cruz, na Argentina Se os hermanos devolverem o mesmo placar sobre os tricolores baianos Haverá disputa de pênaltis Enquanto que derrota mínima com gols é suficiente para os nordestinos Quem avançar vai enfrentar classificado de Vasco e defensa e justiça da Argentina Já no José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina O Vélez Sarsfield fez 2x0 sobre o Deportivo Cali Gols anotados no tempo complementar por Almada, aos 29 e aos 39 Universidade Católica do Chile ou River Plate do Uruguai Vai encarar o vencedor dessa partida aí, né? Do Vélez e o Deportivo Cali O Vélez sai na frente, fez 2x0 Com resultados, os argentinos podem perder por um tempo de diferença Ou derrota por 2 a partir de 3x1 no duelo que vai acontecer às 20h30 da terça-feira, dia 1º de dezembro No Colosso de Palma Seca, em Palmeira, na Colômbia Os colombianos forçam as penalidades máximas se conseguirem o 2x0 E avançam com triunfo por margem de 3, né? Então foram os jogos ontem da Sul-Americana Que tem no regulamento, nessa primeira fase Os 44 times foram divididos em 22 chaves De dois times, né? Que se enfrentam em partidas de ida e volta Os 22 sobreviventes ganharam a companhia de 10 equipes da Libertadores Os dois melhores eliminados da terceira fase preliminar E os oito terceiros colocados das chaves O mata-mata principal tem 16 avos de final Oitavas, quartas, semifinal e final Caso os times empatem em número de pontos Após as duas partidas Os critérios de desempate são o saldo de gols fora O saldo de gols fora O saldo de gols, os gols fora E a disputa de pênaltis O campeão garante um lugar na Recopa Sul-Americana de 2021 E na fase de grupos da Libertadores de 2021 Na segunda divisão nós tivemos jogos ontem E destaque para a vitória do Cruzeiro Sobre a líder chapecoense, né? A rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Foi estranha ontem Afinal a líder chapecoense perdeu após quase um turno O América Mineira aproveitou para encostar novamente Enquanto que os rivais Ponte Preta e Guarani Cresceram os olhos para cima do G4, né? O Cruzeiro mostrou que é possível vencer a chapecoense Rafael Sobres garantiu a vitória mineira por 1x0 Em plena Arena Condá A vitória fez o Cruzeiro chegar aos 28 pontos E abrir 8 de vantagem para a zona de rebaixamento Invicto com Felipão O time mineiro não perde a 9 jogos Sendo 4 vitórias e 5 empates A chape por sua vez se manteve na liderança com 47 pontos Mas perdeu a invencibilidade em casa E a série invicta de 17 jogos no geral Em Belo Horizonte O América Mineiro venceu o jogo do G4 contra a Juventude por 2x1 O time do técnico Lisca Que marcou com Juninho e Rodolfo Garantiu a vice-liderança com 43 pontos O Juventude que anotou com Renato Cajá Se manteve no quarto lugar com 37 pontos Em Campinas A Ponte Preta sofreu para vencer o Lanterna Oeste por 1x0 A Podi fez o gol da vitória aos 11 minutos do segundo tempo O resultado deixou a Macaca mais próxima da zona do acesso Com 36 pontos na sétima colocação O Oeste por sua vez segue na última colocação com apenas 11 pontos Em Curitiba o Guarani emendou sua segunda vitória seguida E o quarto jogo sem derrota ao bater o Paraná por 2x1 Bidu e Renanzinho fizeram os gols bugrinos Enquanto que o Anderson fez para os mandantes O resultado positivo fez o Guarani ultrapassar o Paraná Clube O time de Campinas na décima primeira colocação Chegou aos 31 pontos 11 a mais do que a zona de rebaixamento Os paranaenses por outro lado Pararam nos 29 pontos no décimo terceiro lugar Em Aracaju Cuiabá aumentou o jejum de vitória Sem Marcelo Chamusca o Dourado é um time completamente diferente Agora comandado por Alain Al O Cuiabá foi derrotado pelo Confiança Por 2x0 e estacionou nos 37 pontos no quinto lugar O Dragão que fez com Reis e Bruno Paraíba Subiu aos 32 pontos na décima colocação Em Maceió Paulo Sérgio de pênalti garantiu a vitória do CSA por 1x0 sobre o Operário O Azulão se manteve na caça ao G4 Ao chegar aos 34 pontos na oitava colocação Enquanto que o Fantasma segue ladeira abaixo Com apenas 29 pontos no décimo segundo lugar E o sinal ligado contra o Descenso Em Pelotas o Brasil voltou a respirar ao bater o CRB por 2x1 Everton e Jaco Pedroso fizeram os gols que deixaram os gaúchos No décimo quarto lugar com 29 pontos O CRB por outro lado perdeu a chance de colar no G4 E aparece na nona colocação com 32 pontos Bil anotou para os alagoanos A rodada começou na segunda-feira O Sampaio Correia fundou o Figueirense na zona de rebaixamento Com os 2x1 em Florianópolis E se consolidou no G4 na terceira posição com 40 pontos Também visitante O Havaí manteve o Botafogo na vice-liderança com 1x0 em Ribeirão Preto Chegou mais próximo da zona de acesso No sexto lugar com 36 pontos A rodada será encerrada hoje Com o duelo nordestino contra o rebaixamento entre Náutico Que abre a degola com 20 pontos E o Vitória o primeiro clube fora da zona do Descenso com 25 pontos Resultados até aqui então Apenas um jogo né Vitória e Náutico falta Figueirense 1, Sampaio Correia 2 Botafogo 0, Havaí 1 Paraná 1, Guarani 2 CSA 1, Operário 0 Ponte Preta 1, Oeste 0 Confiança 2, Cuiabá 0 América 2, América Mineiro 2, Juventude 1 Brasil de Pelotas 2, CRB 1 Chapecoense 0, Cruzeiro 1 E hoje tem Náutico e Vitória Para fechar a 23ª rodada da 2ª do Campeonato Brasileiro São essas as informações São João Prado e nós voltaremos amanhã com mais informações aqui na Serro Coréia FM 91.5 também no portal ITV Web Ponta Porã Informa